Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o Gustavo do Vale comenta sobre os deputados que se preparam para votar a reforma tributária. Olá, amigos. Depois de uma semana turbulenta, com alta volatilidade em função, tem uma seta de questões que não têm absolutamente nada a ver com a economia brasileira, que continua no ritmo que eu considero bom. Passada aquela semana, onde o dólar chegou a 5,75 e agora, sexta-feira, já baixou pelos níveis, vamos dizer, normais. Então, ficou para trás essa semana, que é o que eu queria dizer. E na semana que se inicia hoje, sem dúvida nenhuma, a regulamentação da reforma tributária é a que vai ser, vamos dizer, discutida e vai ser o objeto da semana. O grupo de trabalho que analisou o texto principal da regulamentação, apresentou o relatório na semana passada, se espera que ele seja votado essa semana. Essa proposta que foi apresentada fala sobre a contribuição sobre bens e serviços, CBS, CBS, e do imposto sobre bens e serviços, IBS, e do imposto seletivo, que é aquele imposto chamado de imposto do pecado, onde entra cigarro, bebidas alcoólicas e assim por diante, exceto as armas que ficaram fora desse imposto seletivo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito que vai fazer um esforço para que seja votado. Inclusive, marcou uma reunião para hoje com os principais líderes da Câmara, exatamente para discutir essa votação na semana que vem. A polêmica que aconteceu foi a questão da inclusão da carne nos produtos da cesta básica que ficarão isentos de imposto de renda. O presidente Lula apoiou a ideia da carne fazer parte da cesta básica e daí, consequentemente, ficar isenta de imposto de renda, mas a Câmara dos Deputados, ou pelo menos a comissão, os sete membros da comissão que fizeram esse relatório, deixaram a carne de fora da cesta básica. Vamos ver o que vai acontecer no plenário, que se espera que seja votado aí durante a semana, se a gente levar em consideração a decisão do presidente Arthur Lira de levar esse relatório a plenário ainda nesta semana. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.